Meu filho! Meu filho! Pai! Quem fez isso com vocês? Ele disse que era da casa de saúde. Eles vão ter que pagar pelo que fizeram. Nós vamos invadir Jabes de Leade e expulsar a costa do Abner de lá! Vão mesmo lutar contra a nação escolhida por Deus? Se você se igualar, que diferença vai ter? Reis. Civimóvel. Estamos ligados.